Onde está? Onde está? Onde está? Aquele velho Você vai se perder, brincadeira sorrir Assim me faz sofrer, assim me faz sofrer Só tem você, né? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Aquele velho Você vai se perder, aqui você vai se perder Com o mar e você está sem vir falar Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? É! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? O povo não pode acampar, o povo não pode acampar Seu momento, juízo, que o homem se lembra Aquele que eu sou a conseguir, aquele que eu sou a O povo não pode acampar, o povo não pode acampar O povo não pode acampar, o povo não pode acampar O povo não pode acampar, o povo não pode acampar Si, sim, 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 sim Qual é a nossa thinka, aquele que Deusacerá Aquele que eu sou aция do local, o povo não pode acampar Dizem que eu fui por lá, dizem que eu fui por lá Dizem que eu vi mal, não sei o que é o meu pelo, não sei o meu pelo Onde está, será de perto destruído o nosso Vai beber chuva, consegue ir E beber chuva, o amor de certeza Toma o cigarro Com todos os amores master Leva o cigarro Não guardou Bebouco te drawer Landing och encryption E histórico Tudo se quer Com todos os amores Só vou pensar T alta Amanda A CIDADE NO BRASIL